E aí pessoal, beleza? Começando mais uma aula e hoje eu vou ensinar para vocês a como criar um slide utilizando o React. Um exemplo bem simples que consiste basicamente aqui numa imagem onde a gente vai alterando o atributo src dela por meio de uma função em um determinado intervalo de tanto em tanto tempo. Essa imagem vai sendo alterada de forma automática, ok? Então vamos lá. Eu já tenho aqui o código definido, mas a gente vai refazê-lo aqui juntamente, tá? E eu vou explicando para vocês o que está acontecendo em cada trecho. Eu vou deixar aqui por enquanto um componente, ó. Tá? Então a gente tem aqui um componente React chamado header, que eu defini para especificar aqui o meu cabeçalho, o cabeçalho da página, tá? Então ele retorna o quê? Esse componente ele retorna para mim um elemento header com a classe header, tá? E com o nome aqui, loja de importados. Ok? Então eu já vou deixar ele aqui definido. Para quem não tem conhecimento desses conceitos básicos de React, vou deixar na descrição do vídeo aí uma playlist sobre aulas de React, tá? Então a gente já tem aqui algumas bibliotecas básicas do React. Ok. O que eu vou definir agora, pessoal? A gente vai definir aqui um segundo componente, tá? Quando a gente vai implementar uma aplicação, o React, a gente tem que definir quais elementos que a gente vai ter nessa nossa página, nessa nossa aplicação. Então eu tenho um cabeçalho, que é o header, e vou ter também um slide, tá? Um componente que eu vou chamar de slide. Então nesse caso, por isso que o nome aqui, a primeira letra do nome está em maiúsculo, porque é um componente, para indicar que é um componente React, ok? Então parênteses, abri as chaves, e vou retornar um elemento que vai ser uma imagem, tá? O slide é basicamente uma imagem, aqui nesse caso, tá? Basicamente uma imagem. Então a gente vai ter aqui, como atributo áudio, slide, uma explicação, né? Texto alternativo, a imagem, caso ela não seja carregada. E aí o atributo src, que vai me indicar qual elemento que vai ser, é o caminho até a imagem que vai ser renderizada, tá? Nesse exemplo, pessoal, eu tenho basicamente uma pasta chamada EMG, com três imagens, cujos nomes são 1, 2 e 3, respectivamente, tá? Tudo com a extensão JPEG. Dito isso, ó, a gente precisa isolar esse componente, ou seja, ele precisa ser autossuficiente. Então o que a gente tem aqui? Um componente que vai renderizar um slide. Então, qualquer aplicação, ou qualquer página dessa minha aplicação, que chamar esse componente slide, o componente tem que fornecer o que ele foi criado para fornecer. Então é uma imagem com caminho até essa imagem, tá? Aqui que vai representar o slide. Ou seja, esse componente, ele já precisa saber, para ele fazer o que ele tem que fazer, ele precisa já saber qual é o caminho até a imagem. Então, ele vai receber algumas propriedades. Então a gente vai ter aqui o objeto props, né? Que representam as propriedades externas que chegam para esse componente. E aqui, eu vou renderizar aqui, vou indicar, perdão, o caminho até a imagem, para que ela possa ser renderizada, tá? Ó, lembrando aqui que o elemento IMG, ele precisa ser fechado, tá? Isso aqui é notação JSX. Ok. E aí, ou seja, através desse objeto props, eu vou ter, provavelmente, uma imagem, né? O caminho até a imagem, né? Beleza? Então eu vou chamar aqui de IMG. Então, o caminho até a imagem. Pronto. O slide tá feito. O que que eu vou criar agora, pessoal? Agora eu vou criar aqui o componente raiz, né? Da minha aplicação. O componente principal. E aí, eu posso criar o componente dessa forma, através de uma função, JavaScript. Mas eu posso criar também através de uma classe JavaScript. Então, esse meu componente principal, ele vai ser, vai ser chamado app. E a gente vai criar através de uma classe. Aí a gente precisa colocar ele para estender. React.component, né? Tá estendendo aqui uma outra classe. Legal. Aí a gente vai ter o método construtor, que vai ser invocado assim que esse componente for criado. Vai ser passado para ele um props, né? De forma automática, digamos assim. E aí eu vou. A gente precisa aqui repassar para o componente que está acima na hierarquia, né? De quem a classe, o componente app está enredando as coisas. Mas eu preciso passar esse props para ele também. Então, eu vou passar aqui. Legal. E aí, o básico, né? O componente react, ele precisa ter feito com classe. Ele precisa ter o método render. Que vai retornar alguma coisa para a gente. E aí, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma div, que eu vou chamar aqui de container. Ok. Não sei nem se vou usar essa classe, mas a gente define. Lembrando aqui que no React, a gente... Aqui, usando o JSX, a gente define classe através do atributo className, e não class, tá? Ok. Render está aqui. E aí, a gente vai definir aqui agora a estrutura da página da nossa aplicação. Então, eu vou ter o quê? Por que eu criei esses componentes? Porque eu vou usá-los lá, né? Então, eu vou ter o cabeçalho. Então, eu vou aqui dizer que eu vou querer aqui um cabeçalho, que é um header. Ok. Um cabeçalho. E vou ter um slide também. Vou ter um cabeçalho e um slide. Né? E lembrando aqui que o slide, ele espera receber uma propriedade. Então, a gente precisa passar isso para ele. Qual que é a propriedade que ele espera receber? IMG. Vai chegar para ele através do objeto props. Então, a gente precisa passar ela aqui. IMG. E a gente precisa atribuir algum valor a esse IMG. Eu vou colocar aqui de forma direta o caminho até uma imagem, tá? Então, IMG barra 1 ponto JPEG. O caminho até a imagem vai ser passado através desse atributo IMG para o componente. O componente vai ler esse valor e vai atribuir ao SRC. Pronto. Então, o meu componente raiz app é esse. Vai ter o cabeçalho e um slide. E eu quero renderizar ele na página. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou aqui. Declarar uma constante chamada element. Vou aqui. Instanciar um componente. Um objeto desse componente app. Ok? E agora eu vou, através do React DOM, renderizar esse elemento lá no meu container, né? Que é essa div aqui com id root. Então, eu vou renderizar esse elemento que vai carregar o meu componente principal lá no na div com id root. Ok? Esse é o meu container react. Então, vamos ver o resultado disso? Opa! Legal! Já tem aqui. O cabeçalho está aqui, né? Como a gente pediu. Cabeçalho. E o slide. O slide está aqui. A imagem no seu tamanho original. Grandona, né? Claro que precisa ser tratado. Colocar as dimensões corretas. Mas a gente vai definir isso aqui. Para esse exemplo no CSS aqui. Apenas a título de exemplo. Ok. Tem a imagem. Só que ela ainda não é um slide, né? Ela não passa de forma automática. Então, o que eu vou fazer? Aqui no meu componente app, eu vou definir um estado local. Vou usar aqui o objeto state, né? Para definir algumas propriedades locais que representam o estado atual do meu componente. E vou atribuir um objeto a este state, né? E quais valores que eu vou armazenar lá? As imagens, tá? Então, eu vou ter aqui um array chamado images. E aí eu vou colocar o nome das imagens, tá? Então, aqui simulando como se a gente estivesse buscando em um banco de dados para a exenha. Então, eu já vou ter aqui os nomes das três imagens que eu tenho. Que é um, dois e três, exatamente. E vou ter um outro atributo que é o... Não basta eu ter as imagens, né? Eu preciso também indicar qual que é a imagem atual do slide. Dessas três imagens, qual é a imagem que está sendo renderizada no slide. E aí, por isso que eu vou ter aqui um... Que eu vou chamar de img index. Tá? Que vai começar na posição zero. Então, lembra que o array... Ele... Para a gente referenciar o primeiro elemento de um array, a gente precisa usar o zero, né? Então, a primeira posição do array vai ser a zero, tá? Então, a primeira imagem está na posição zero. Ok. E aí, o que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente precisa definir um método aqui nesse componente que vai ser responsável por atualizar a imagem que está sendo exibida, tá? E aí, a gente já vai mudar aqui, ó. Então, aqui no slide, ao invés de passar o caminho de forma fixa, que aqui não muda, né? Isso aqui está estático. A gente precisa fazer isso de forma dinâmica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui o template string, tá? Para criar uma string envolvendo alguns textos e alguns valores de variáveis. Então, o caminho até a imagem vai ser sempre img, dentro da pasta img, barra, o nome da imagem, né? Nome da imagem, ponto, jpeg. Sempre vai ser esse o caminho. Aí, aqui, o que vai mudar é justamente esse nome. Eu vou buscar ele onde? Aqui no meu objeto state. Então, eu vou ler uma variável. Então, para fazer isso e concatenar tudo aqui, digamos, uma string, um template string, a gente usa o cifrão chaves. Tá? E aí, o que eu quero colocar aqui dentro, pessoal? Eu quero colocar justamente o this. Eu vou lá ler o meu objeto state, né? Desse... É... Desse objeto que eu criei, essa classe, então, thisState, ponto. Eu quero a imagem... É um array, né? Eu preciso indicar qual imagem que eu quero. É a zero? É a um? É a dois? Não vou fazer... Quem vai me dizer qual imagem que eu quero desse array? Se é a zero? Se é a um, a dois ou a três? Vai ser esse o índice, né? E onde é que está o índice? No img index. Então, novamente, eu vou ler o state de novo. Então, this.state, ponto img index. Pronto. Então, aqui, ó. Se eu colocar a imagem... O índice 1, então, vai ler a segunda imagem. Se não me engano, é uma BMW vermelha. Exatamente. Perfeito. Vou voltar para a posição zero. Então, aquela primeira imagem. Legal. Agora, vamos implementar o método que vai ser responsável por mudar esse índice, né? Para passar para a próxima imagem. Então, eu vou chamar aqui de nextSlide. NextSlide. E qual vai ser a função desse camarada? Basicamente, ele vai lá atualizar o state. Como é que a gente faz para atualizar o state? Lembra que a gente não pode atualizar o state de forma direta fora do construtor. Que nem a gente fez aqui no construtor. Fora, não podemos. Para atualizar o state, a gente precisa... Para atualizar o estado atual desse meu objeto, desse meu componente, eu preciso usar o setState. Ok? SetState. E aí, a gente pode, aqui dentro, passar um novo objeto. O que está aqui. A gente está passando um novo objeto, JavaScript. E aí, você poderia, né? Falar, ó. Se o índice é... O novo índice vai ser o... O que eu já tenho, né? Aqui no meu estado local. Então, é... This.State.imgIndex. Mais um. Para passar para a próxima imagem. Ok? Então, eu ia mudar o índice aqui para um. Então, o imgIndex. Essa aqui, o setState, é uma das formas para a gente atualizar o state do nosso componente. Então, eu vou atualizar apenas essa propriedade, mgIndex. E vou definir um novo valor, que vai ser justamente o valor que já está lá, mais um. Para a gente conseguir percorrer essa imagem de uma a uma, tá? Só que aí, a gente tem um detalhe, tá? Que agora eu vou explicar. Vamos agora para a próxima questão. Beleza. Agora eu preciso, de alguma forma, chamar esse nextSlide de forma periódica. Então, eu preciso que alguém chame esse método para mim de tempos em tempos, para que ele faça a alteração da imagem. Para isso, a gente pode usar aqui o método já nativo de um componente rect, que é o componentDidMount, tá? Então, o componente acabou de ser montado, de ser criado, e a gente vai chamar esse método. Ele é chamado de forma automática, assim que o componente é criado, tá? E aí, o que eu quero fazer? Eu vou chamar agora do JavaScript o setInterval para justamente, pessoal, chamar o método de forma periódica. Então, aí a gente precisa definir aqui qual é a função que a gente vai chamar. Então, eu vou usar aqui o AronFunction. Eu quero chamar o this.nextSlide. O primeiro parâmetro, qual que é a função que você vai chamar. O segundo é de em quanto tempo, aqui em milissegundos. Eu quero chamar de 2 em 2 segundos. Vamos lá, rapidamente, só para a gente... A título de exemplo. Então, o que está acontecendo aqui? O setInterval, ele vai chamar uma função de tempos em tempos. A cada 2 segundos, ele vai chamar esse método nextSlide. Ok? Preciso usar o this porque... Para fazer referência a esse objeto que está... Que contém, né? Que contém aqui o método. Os dois métodos estão no mesmo objeto. Então, o nextSlide deste objeto que foi criado. Perfeito. Então, vamos ver se está funcionando. Atualizei. Ó, o slide está passando. Legal. Show de bola. Ele passa a primeira, a segunda, a terceira imagem. E aí, a partir da quarta, já não localiza a imagem mais, né? Por que que ele não localiza, pessoal? A outra coisa. Deixa eu só definir o estilo aqui. Porque essa imagem está muito grande, né? Então, eu tenho aqui, ó, o slide. E vou colocar bem aqui uma div. Que eu vou chamar de slide container. Lembrando que um componente, ele só pode renderizar, ele pode retornar apenas um elemento raiz, né? Então, por isso que eu preciso definir uma raiz. Aí eu coloquei essa div para ser o container desse camarada aqui, no caso. E aí, aqui nessa classe slide container, eu já tenho um estilo aqui que centraliza essa imagem, coloca uma cor de fundo. E ele também pega o elemento MG e define uma largura fixa aí de 1080 pixels. Então, a gente tem isso aqui agora. Legal. Só que, como eu falei, a partir da quarta imagem, ele já dá erro, né? Porque ele vai atualizar o índice. Pega o índice que está, o zero. Vai exibir a imagem na posição zero. Ok. Aí, a cada dois segundos, ele chama de novo. E pega o valor que está lá, ou seja, zero, soma mais um. Então, aí ele passa agora para o slide a segunda imagem. Está na posição dois. E vai fazer isso com a três, até que ele chega na quarta e não existe uma imagem na posição quatro. Não existe a posição quatro no meu array, né? Então, o que eu preciso verificar? Você chegou no final do array, né? Então, o que eu posso fazer? E aí, eu já aproveito para dizer uma coisa para vocês, pessoal. A gente não pode confiar no... Vou fazer isso aqui, no thisState e no thisProps, tá? A gente não pode confiar, porque... Nesse caso, vai funcionar. Mas, o React, ele pode juntar, agrupar várias requisições de setState em uma só, de forma síncrona. Então, ele pode retardar isso e chamar na forma... no momento que for mais apropriado. Então, nem sempre, quando você lê o State, você vai ter lá o valor atual que você, de fato, pediu para atualizar. Tá? Então, porque o React, ele pode agrupar várias chamadas de forma assíncrona e realizar essas atualizações no momento que ele achar mais apropriado. Então, uma alternativa para a gente contornar isso e ter a certeza de que sempre que a gente lê o thisState, a gente vai ter o valor atualizado. É, ao invés de passar já aqui um objeto para o setState, a gente vai passar uma função. Então, function, eu vou ter aqui, como primeiro parâmetro, o estado anterior do meu State, tá? Vai ser passado aqui de forma automática. E mais o props. E aí, o que que essa função vai retornar para mim? O valor do State que eu quero, tá? Da propriedade que eu quero atualizar. Então, img-index vai receber state.image-index mais um. Legal. Então, essa seria a forma correta de acessar o State atual, tá? E não usar o thisState, porque, como eu falei, ele pode realizar essas chamadas de forma assíncrona. Legal. E aí, continua com o mesmo erro. Como é que eu faço para verificar agora se ele chegou no final do array, pessoal? Então, antes de retornar aqui, eu posso verificar, né? Se state.img-index for maior ou igual a state.image.length-1, ou seja, se o índice chegou no final do array, tá? Menos 1 porque o length, ele retorna a quantidade de elementos. Mas, as posições começam lá na posição 0, né? Então, o índice, ele vai buscar no array na posição 0. Então, não é a quantidade que eu tenho, menos 1. Então, é da posição 0 até a posição 2, né? São 3 imagens, e não 3, que vai ser retornado aqui por esse método. Então, por isso que é o menos 1, tá? Então, quando o índice chegar no último elemento do array, o que eu quero fazer? Eu vou retornar um outro valor, que vai ser mg-index vai receber 0. Ele vai voltar para a primeira posição. Se isso for falso, ou seja, se ele não chegou no final, ele não vai retornar 0. Vai retornar o quê? O estado, o índice atual, mais 1. Então, agora sim, a cada 2 segundos, ele vai alterando a imagem. Terceira imagem, acabou, volta para a primeira. Legal, pessoal? Então, está aí o nosso slide feito com React. Beleza? Qualquer dúvida que você tem aí, pode deixar no comentário, que eu vou ter satisfação em ajudar. Legal? Então, valeu. Se cuidem e até a próxima.